Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Luana e eu sou educadora do CCA Gaetano e Carmela aqui da ASA. E hoje pessoal nós temos mais um do nosso entrevistando adolescente. A nossa convidada de hoje é aquela garota que ama participar de tudo. Ela fala com todo mundo, não tem tempo ruim para ela, sempre está disposta a ajudar. Ela é a Maria Clara França. Maria, vai ser um prazer te entrevistar. Maria, conta pra gente, você está há muito tempo no CCA. E como você conheceu o CCA Gaetano e Carmela? Oi gente, tudo bem então? A Luana já fez a primeira pergunta. Eu não lembro como é que eu conheci o recanto, porque eu era muito novinha, eu entrei bem no comecinho, com seis anos. Não lembro direito como eu conheci. Não sei se alguém indicou a minha mãe, eu não lembro. Que bom que você conheceu o CCA Gaetano e a gente teve o prazer de conhecer e conviver com você e com a sua irmã também. Maria, você descobriu algum talento no CCA e qual atividade você mais gosta de fazer? O talento que eu descobri no recanto foi o teatro. A partir do teatro, atuar, eu gosto muito. O que eu mais gosto lá no recanto é tipo, eu gosto de fazer a culinária, a informática, a arte, o teatro. Eu gosto de fazer tudo. O bom da Maria é que sempre, quando a gente precisa, ela tá lá pra ajudar, né Maria? Maria, pensando na atividade culinária, qual receita você mais gostou de realizar com o grupo? A receita que eu mais gostei de fazer foi aquele drink que a gente fez de morango com gás. Foi muito bom, gostoso e aprovado. Foi no carnaval que a gente fez. Muito bom e eu gostei bastante daquele. Hum, que delícia! Maria, conta pra gente, qual o seu maior sonho? O meu sonho é me formar na faculdade, fazer intercâmbio e também ter uma casa no exterior, sabe? E viajar toda vez no exterior. Muito legal, Maria! Agora conta pra gente o momento que você viveu no CCA que foi assim, muito importante, que marcou a sua vida. O momento que mais me marcou no Recanto foi quando eu era mais nova e a gente tava fazendo trabalho de artes e eu falava muito, conversava muito. Todo mundo terminou os desenhos da arte e eu fiquei lá, sozinha, sem terminar. A Tiedina teve que me separar e me deixou sozinha fazendo os desenhos. E quando eu fazia, terminando, todo mundo já tava na quadra. Esse foi o momento que mais me marcou e eu aprendi. Eu ia prestar mais atenção, me concentrar no que eu estou fazendo. Muito bom! Maria, defino o CCA em apenas uma palavra. A palavra que eu defino no Recanto é amor. Amor por acolher a gente, carinho por tudo. Sempre estão... Como é que eu posso falar? Eles são atenciosos, sempre estão preocupados com a gente. Essa é a palavra que eu defino, amor. Ai, Maria, muito obrigada. Essa energia boa que você tem, muito bom. Agora, galera, a Maria tem uma mensagem pra gente. Gente, obrigado por assistir esse vídeo. Essa é uma entrevista com a Luana. Se cuidem, gente. Eu usei máscara, passei o que em gel, tá bom? Que o vírus tá rolando aí. Gente, já já a gente vai estar de volta, unidos. Todo mundo junto, fazer aquela baderna, conversar demais. Se bagunçar a mente da Luana, tá bom? A gente vai voltar de novo junto, gente. Tchau! Maria, muito obrigada por nos dar a oportunidade de conversar com você. Nesse momento, a gente tá mais juntinho. Nós ficamos muito felizes com o seu retorno. Você é uma pessoa muito querida. E a gente quer você sempre aqui, pertinho da gente. Tá bom, Maria? Tia, ó, grande beijo pra você. E vamos descobrir quem será o nosso próximo entrevistado ou entrevistada? Ela diz, tudo verde. Toda vez que a gente vai fazer uma avaliação. O vermelho é não gostei, o amarelo mais ou menos. E o verde é muito bom. Ela já grita, tudo verde, tia, tá tudo bom, gostei de tudo. Ela é participativa. Às vezes tem que pegar no pé, contar com soninho, né? Mas ela adora fazer aula de arte, se expressa muito bem, tem um grande talento. Ela gosta de cantar, atuar. Ela é a nossa querida Giovanna Martins. Ai, vai ser outra entrevista emocionante. Porque é o último ano da Gi. Vamos sentir muita saudade. A Gi que tá no CCA há muito, muitos anos. Desde os seis aninhos de idade. Então vai ser muito boa essa entrevista. Gi, contamos com você. E vai ser um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Então, galera, vamos se cuidar. Não esqueçam a máscara. Não esqueçam de reiniciar bem as mãos. Fazer as atividades. Tomar bastante água. Se alimentar direito. E logo estaremos juntinhos novamente, tá bom? Um grande beijo pra você. E até a próxima. Tchau, tchau.